Todo mundo amarradão de vir, né? Mas amanhã, com certeza, o bicho vai pegar. Chegamos agora em Açores, uma viagem longa. E estou no hotel aqui. Primeira chamada amanhã de manhã, para o World Masters. O coletivo aqui do Masters vai começar daqui a pouquinho. Amanhã é o primeiro dia e hoje é a coletiva. Vamos ali! Pô, cara, é muito amarradão estar nesse evento. Eu não acreditei quando soube que iria rolar mais essa etapa do Mundial Masters. O último havia sido no Arpoador. Recebi o convite porque fui o vice-campeão lá. Pô, Açores é um lugar especial. O Ian venceu aqui há três anos. Foi quando ele começou a escalada dele para se classificar para o WT. Então, estou muito feliz de estar aqui e todo mundo amarradão de vir, né? Mas amanhã, com certeza, o bicho vai pegar. Hoje é o primeiro dia. Chamada daqui a pouco. Um lugar aqui bem irado. Minha primeira vez aqui, então vamos dar um rolé. Conhecer um pouquinho. Bem irado. Olá! Se inscreva no canal. 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 They have the same level of recognition, a Masters World Championships, but it's still a world title. Every surfer, whoever becomes a professional surfer, aspires to win one, so it's pretty special. And they have the same level of recognition, so it's pretty cool. It's the third day here coming from the world, the Masters. Let's go. 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 A gente estando aqui também, já serve de incentivo para as gerações que estão aí no World 2 hoje em dia. Mesma sensação quando eu ainda estava no World 2, que eu vi o primeiro evento master, que os caras já tinham se aposentado, eu falei, nossa, que legal, cara. Eu tenho certeza que a galera mais nova deve estar achando a mesma coisa. Mas o bom é estar aqui, velho. É esse lance da amizade, de o cara tomar uma cervejinha sem compromisso, curtindo, botando as histórias do passado em prática e zoação. Porque, meu irmão, é uma zoação. Então, junto com essa galera aí, velho, é diversão garantida. Eu não sei o que isso, mas o board era tão pequeno, que era como alguém quebrou um board e fez um board para ele. É um pequeno tipo de board, não é? Sim. Eu lembro que você tinha a grande heart shape com a banana fin. Eu ainda tenho esse board e esse fin. Eu fui e o mesmo spray na semana. Eu fui para o Tonicajotra, e falei, eu quero esse spray para o meu board. Eu vou te dizer, uma das de meus sprays come de Danequilá. Eles come de town e do país. Eu fazê-los em um nosso próprio próprio aspecto. Tchau, tchau. Tchau.